Tem torcedor no Vila Nova aqui hoje, tem Coisa boa! Queria demais agradecer pelo carinho de vocês, muito obrigado Nosso prefeitão João Marcelo, ao vice Diogo Ribeiro, secretário de Cultura Ricardo Júnior O externo, secretário de Esporte e Lazer Muito obrigado pelo carinho de vocês, por vocês terem saído das casas de vocês Terem assistido esses dois rapazes aqui, muito obrigado por tudo aqui na peça de seu trabalho Que Deus abençoe a vida de vocês, muita paz, muita prosperidade, muita coisa boa Troca nas barracas, seguranças, nosso muito obrigado, a Polícia Militar, a Grupo de Bombeiros Que gostou do Guilherme faz barulho! Gente, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo até mais, espero todos vocês na próxima, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês E isso foi o que o Guilherme faz barulho no chão